Música Gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um look super dramático Pra mostrar que olhos e bocas com tudo também pode usar Se você tá afim de usar aquele olho super escuro Mas também tá afim de usar aquele seu batom pink, roxo, vermelho Você pode usar super tranquilo É uma maquiagem smoke, mas é mais diferente brincando com o acabamento das sombras Então eu espero muito que vocês gostem E todos os produtos que eu vou usar aqui você pode encontrar na loja Pimenta Doce É isso gente, vamos fazer o tutorial Então pra começar, a gente vai usar desse duo de sombras da L'Oreal Que tem uma parte preta e uma parte rosinha A gente vai usar esse preto, que é um preto mate, mate, mate Ele não tem nada de brilho Então com um pincel de sombra comum Vou pegar bem pouquinho E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra Eu só tô de base Eu não passei corretivo, não passei pó, blush, nada Porque isso ajuda a limpar se cai alguma sujeirinha, alguma coisa Então o que eu vou fazer é passar o preto em toda a pálpebra móvel E com um pouquinho de sombra que você pega Você já consegue espalhar bem Então eu venho, pego mais um pouquinho E passo Vocês podem ver que essa sombra é super preta Ela fica um preto assim, bem bonito mesmo E eu não vou chegar no meu côncavo Por enquanto eu só vou depositando a cor Então agora que eu depositei toda a minha sombra preta Na minha pálpebra Eu vou dar uma leve esfumadinha com esse mesmo pincel Essa sombra, a borda da sombra Pra trazer no côncavo Pra preparar pra eu passar a sombra cintilante Vocês podem perceber que o cintilante Essa sombra grafite Tá só no meu côncavo Na minha pálpebra A sombra, ó Ela tá preta mate Então eu venho aqui assim devagarzinho Esfumando mesmo Só dando uma leve espalhadinha pra facilitar Então, ó, tá Agora eu vou vir com a sombra Na verdade ela é um pigmento da NYX E como essas embalagenzinhas são meio chatas de pegar Eu virei assim E coloquei um pouquinho na tampa E eu vou vir com um pincel bem redondinho Vou pegar um pouquinho dessa sombra Tirar o excesso Porque como ela é em pó E o que eu vou fazer é aplicá-la no meu côncavo Então eu vou subir um pouco mais aqui pro meu espelho Então eu vou pôr exatamente no meu côncavo E a princípio eu vou só demarcar aqui Aonde eu quero que fique Ó, demarquei todo o meu côncavo Quando eu tô de olho aberto a sombrinha não aparece Eu vou fazer esse esfumado aqui Pra ficar de olho aberto Pra ela aparecer com esse mesmo pincel E não tem segredo nenhum É só você vir Ó, sem pegar mais sombra mesmo Vira esfumando Você vira esfumando bem É Agora pra ajudar a deixar um pouco mais natural A gente vai vir com a sombra rosinha E eu vou pegar um pincel fofo De aplicar sombra mesmo Vou vir com esse pincel aqui na sombra rosa E ela é mate também Ela é um cor de pele rosadinho E o que eu vou fazer é passar Como se fosse a iluminadora Mas é mais pra deixar um pouco mais suave Esse esfumado Então eu aplico bem aqui assim O rosa Eu vou passar essa sombra rosa aqui assim Tudo aqui nesse cantinho Tudo aqui Nesse cantinho E o degradê já ficou bem melhor Já tá bem mais parecido com o outro olho E pra usar como iluminadora Eu peguei esse iluminador Peguei só a partezinha branca dele Pode ser qualquer sombra clarinha Branquinha Cintilantezinha Vou passar aqui no arquinho Vai ficar um rosinha claro agora Então ó, fica bem bonito E aí se você quiser retocar a sua sombra mate preta Como eu vou fazer agora É bom pra dar um pouco mais de destaque Porque às vezes os brilhos caem E eu quero só que esse brilhoso fique mesmo no côncavo Tá bom? Então tá, agora a gente vai fazer a parte de baixo Com um pincel de detalhes bem pequenininho A gente vai pegar a primeira sombra mate preta E eu vou passar, como eu sempre faço Aqui embaixo dos meus cílios Então eu vou passar Eu vou fazer um traço Mais gordinho Vocês podem ver que tá bem marcado mesmo Embaixo preto E eu vou fazer em tudo Até aqui ó No cantinho onde eu tô passando Eu trago aqui ó Eu conecto Vou puxar um pouquinho pra cima A gente já vai arrumar aqui esse finalzinho, tá? Então ficou uma sombra preta Aí eu vou vir com o pigmento da NYX E eu vou passar por cima desse preto Porque eu quero que embaixo tenha brilho Se você quiser deixar mate também pode Mas eu quis pôr o brilho Então eu vou pôr o brilho por cima Vai ficar um grafite com brilhos Vai dar um charme Pra arrumar o seu traço Pra deixar um igualzinho ao outro Você vem com o cotonete Arrumando E aqui eu deixei Eu limpei tudo aqui assim Olha Eu pego, passo o cotonete E limpo Não tem o menor segredo Tá? Então agora eu vou arrumar minha sobrancelha E vou aplicar o Corvex e já volto Vocês se lembram daquele rímel super legal Que eu mostrei pra vocês que vibra? Então a gente vai usar ele hoje Porque ele dá um volume bem legal E só apertar A pontinha dele Então eu vou pôr o meu espelho aqui pra baixo Eu vou olhar pra baixo Vou encostar o rímel aqui na minha base dos cílios Vou apertar o botãozinho pra vibrar Vou subir devagarinho Fazendo isso Pra finalizar o look Eu vou pegar um lápis de olho preto Pode ser qualquer lápis de olho preto Ou um bege E eu vou passar aqui na linha d'água Como o batom que eu tô usando é bem, bem, bem vibrante Esse daqui é da Fina Flor É o Splendore Ele é bem rosa Puxado pro roxo assim Ele é bem cremoso É o que tá na minha boca agora E pra não ficar com a bochecha gritante Eu vou usar o blush clarinho Esse daqui é na cor Classic Mouth É um malva bem clarinho mesmo Tem bem pouquinho brilho Então eu vou aplicar ele Vou pegar aqui um pouquinho Eu vou aplicar ele Aqui assim, ó Pra deixar um Um arzinho de saúde Na câmera acho que nem vai aparecer Quase o blush que eu apliquei Porque ele é bem clarinho Só que assim, bem de leve Pra dar uma carinha de saúde mesmo E depois você pode finalizar a sua maquiagem com corretivo Pó, tudo como você preferir Então é isso O look tá pronto É uma forma de mostrar que olhos marcados E boca marcada também dá pra usar Não existe mais essa Hoje em dia Se você carrega em um Você tem que deixar o outro mais tranquilo É um look pra noite, claro E é um look bem dramático Espero muito que vocês tenham gostado E todos os produtos que eu usei E onde você pode encontrar Vão estar listados aqui embaixo Tudo certinho Então é isso, gente Muito obrigada por assistirem Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo